Um levantamento da Receita Federal dá conta de que as igrejas brasileiras, considerando diferentes religiões, teriam recebido R$ 17 bilhões, somando dízimos e ofertas voluntárias. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Os dados são de 2013, o último ano consolidado pelo órgão. Para efeito de comparação, em 2011 foram arrecadados R$ 13,7 bilhões, mostrando um crescimento de cerca de 23,6%. O montante arrecadado anualmente pelas igrejas pode ser ainda maior. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo indica que em 2011 foram R$ 20,6 bilhões, com R$ 10,8 bilhões vindo de doações voluntárias, R$ 3,4 bilhões de dízimo, R$ 3 bilhões da venda de bens e serviços e R$ 460 milhões de rendimentos em ações e aplicações. Mas a crise econômica também atingiu as igrejas. A revista Veja fez um levantamento e constatou que no último ano e meio, a queda da receita chega a 40% em alguns segmentos de produtos e serviços voltados para evangélicos. Entre os vários líderes de ministérios que admitiram a diminuição das entradas, estão os pastores Silas Malafaia, o missionário R. R. Soares e o bispo Robson Rodavalho. E além disso, diferentes programas de TV mantidos pelas igrejas saíram do ar por falta de recursos. E além disso, diversões. Tchau, tchau.